Eu tô esperando um filho do Salvatore e ele nem quer saber de mim. Eu te avisei. Isso aconteceu porque você foi muito burra. Te falei mil vezes pra esquecer aquele pescador morto de fome. Mas não. Ai, eu estou apaixonada e ai, minha barriga de grávida. Eu também tenho os meus problemas, Helena. Por quê? Meu Deus, por quê? Por quê? Por que se eu não tive culpa do que o meu pai fez? Por que eu tenho que pagar pela maldade dele? Eu achei que não tava mais na vila. Bom, é que no fim eu decidi não me separar da minha família. Não quer se separar da sua família por causa do que meu pai fez com a sua irmã. Não é? Não fala disso. Salvador, nada do que aconteceu tem a ver com a gente, verdade? Por favor, não permita que o que aconteceu com a sua irmã nos separe. Por favor, por favor. Combinado? Salvador. Salvador. Eu vim aqui pra ficar com você. Me beija. Me beija. Oi, tia. Oriana. Oriana, onde tá? Oriana. Oriana, tem que me ajudar, por favor. Olha, chega, Helena. Você já encheu. Se ficou grávida, procura ajuda em outro lugar, porque eu não posso fazer nada por você. Quem foi que te engravidou? Papai. Diz quem foi o desgraçado. Fala, Helena. Espera, papai, espera, espera. Foi o Salvador, o filho de Antônio, o pescador. O quê? 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 O quê é que está falando? Que brincadeira é essa? Sinto muito, papai, mas não é brincadeira. É muito sério. Oriana. Eleninha. Desculpa, papai, perdão. Você. É impossível. É que eu me apaixonei por ele. Fui me apaixonando pelo filho do Antônio, o pescador, sem perceber. Eu... Eu amo, papai. Eu... Uma parra e banhes. Envolvida com um maldito pescador. Uma das minhas filhas está envolvida com um morto de fome. O Salvador era muito diferente dos outros rapazes que eu conheci, papai. Sempre foi tão doce e... Ele me amava. Nos amávamos, papai. Eu ia com ele para a capital, mas ele não deixou porque disse que... Descarada! Não tem vergonha de confessar para mim que ia fugir com aquele ninguém? Papai, eu imploro. Por favor, entenda. A única coisa que eu entendo é que você não passa de uma qualquer... Não, recente, papai. Você não tem o direito de me bater. O que está acontecendo comigo é por sua causa, pelo que fez com a esperança. Isso é mentira. A troco de que você vai pôr a culpa em mim, sendo que ela é só sua? Papai, o Salvador me respeitava, mas depois se deitou comigo para se vingar de você. Para te castigar pela maldade que você cometeu com a irmã dele. Só por isso continuou comigo. Até saber que eu ia ter um filho. Para se vingar, papai. Desgraçado. Você, tanto quanto ele. Não. Você entrou no jogo dele. Foi uma revanche. O amor dele por mim se transformou em ódio por você. Eu sou uma vítima, papai. Sabe de uma coisa? Eu não culpo o Salvador. Eu culpo você. Desvergonçada. Papai! Papai, por favor, não bata nela. Papai! Não se está perto! E você vem cá! Não, não faça isso! Senhor Leão, não faça isso! Papai! Não, não faça isso, papai! Não, papai, por favor! É uma perdida! Fora! Sou perdida! Estão proibidas de ajudá-la. É uma perdida. Não vai voltar a pôr os pés nesta casa. Não quero mais saber dela. Mas para onde vai a senhorita Heleninha, senhor Leão? Mas papai já anoiteceu. Ela está grávida. Não me importo o que vai acontecer com ela. Deixou de ser minha filha. E as portas desta casa estão fechadas para ela? Maldita seja! Papai! Papai, por favor, me diz onde está a Heleninha. Eu não sei! Ai, coitadinha, a gente tem que encontrar a senhorita Heleninha. Quem colocar um só pé fora desta casa para procurar Helena? Não precisa voltar mais! Mas a casa de Antônio, o pescador, não a viu lá? Não estava lá, papai? Eu não quero vê-la. Deixou de ser minha filha! Eu não quero nem ela, nem aquele outro. O Jorge e a Heleninha, não os conheço como os meus filhos. Papai, pelo amor de Deus. Lutando, lutando para pôr o mundo aos pés de vocês. Tanto tudo de mão beijada. Querendo que eles fossem cada vez melhores, mais alto. E ele se jogando no fundo do poço. No fundo do poço! O Jorge se meteu. Ele, ele, ele foi, foi se meter com aquela Maria Moleque da filha do tubarão. E a Heleninha, a Heleninha, ela, ela era minha pequena. Se enroscando com aquele pescador imundo. Você é a única, Oriana. É a única que anda com a cabeça erguida. Que sabe qual é o seu valor. E você é a única que não me traiu. E que honra o nosso sobrenome. Papai, o senhor está muito mal. Você, você é a única. A única, a única parra e banhes. Minha única filha que me enche de orgulho e satisfação. A única que tem o direito de estar ao meu lado. Papai, por favor, eu já estou muito cansada. Pode ir dormir, trânsito. A minha filha. Descanse, minha filha. Eu botei eles pra fora. Eu botei os dois, os dois pra fora de casa. Mas, mas não importa. O que não serve, se joga no lixo. E eles não serviam. Nem o Jorge, nem a Elininha serviam pra nada. Bando de mal agradecidos. Traidores. Por que eu perdi a minha mãe? Por que ela morreu se era tão jovem? Agora me faz muita falta. Por que teve que morrer? Por que? Por que? Não chora mais, minha amiga. Não se desespere. Como eu não vou me desesperar? Se acabam de me dizer que o Salvador não quer nada comigo, nem sequer vai vir me ver. Agora o que eu vou fazer? Como eu vou solucionar o meu problema? Como? Eu não tenho ninguém nessa vida. Eu não posso voltar pra minha casa. E mesmo que pudesse, eu não voltaria. Porque o meu pai é um selvagem. Não é o homem que eu queria tanto. Que eu admirava como ninguém. Eu o adorava, mas... Mas agora eu vejo como ele realmente é. É um homem duro. Um homem cruel. Papai! Papai, por favor, não bota nela. Papai! Fora! É uma perdida! Fora! Sua perdida! Estão proibidas de ajudá-la. É uma perdida. Não vai voltar a pôr os pés nesta casa. Não quero mais saber dela. Eu sei, filha. Ele também me fez sofrer. Mas mesmo assim eu o amo. Mas há pessoas que só sabem destruir tudo de bonito que há na vida. Infelizmente, o Leon é uma dessas pessoas. E eu sou mais uma vítima do meu pai. Por culpa dele. Pelo que fez com a irmã do Salvador. Agora eu estou assim. E eu sei que se o Salvador tivesse... Se ele tivesse... Ele disse que me amava. E agora... Agora, o que vai ser de mim? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho ninguém. É quem pedir ajuda. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? O que vai ser da minha vida? O que? Não, não fique angustiado, menina. Calma. Olha, eu não vou deixar você. Aqui não vai faltar um prato de comida, nem um teto pra te abrigar. Você vai ficar aqui comigo. Amigo. Obrigado.